O meu pai e minha mãe estão aqui comigo. O meu pai, minha mãe e a minha irmã. A minha avó e a minha tia, a minha mãe. O meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, minha prima, minha outra prima, meu priminho, tia e meu tio. Minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu tô com os meus pais. E... 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 quatro... Minha tia.